Com a norma, o Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular, BNCC, do ensino fundamental, que servirá de parâmetro para a construção dos currículos pelas escolas e redes de ensino. Com o BNCC, o Brasil se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo. A base é um importante instrumento para a melhoria da educação infantil e do ensino fundamental, para o aperfeiçoamento do material didático, dos programas e de formação continuada de professores. Com a base comum vai unificar esse conteúdo. O aluno saindo do DF pode ir para qualquer estado, ele vai ter continuidade daquele conteúdo. Ele não vai ficar perdido. Claro que nós temos que valorizar a cultura de cada estado. Isso é fundamental. Mas a base comum, um país que fala a mesma língua, tem que ter a mesma unidade. Para esta professora de geografia, a base comum curricular, além de reduzir a evasão escolar, vai ajudar alunos e professores com o conteúdo dentro de sala de aula. Todos vão andar mais ou menos juntos, né? Porque juntos a gente nunca consegue colocar todo mundo igual, porque cada um tem uma linha de pensamento. Mas eles vão conseguir desenvolver o mesmo conteúdo. Uma das principais mudanças aprovadas na base nacional comum curricular é que a alfabetização das crianças deve ser concluída até o segundo ano do ensino fundamental e não mais até o terceiro. O documento também inclui o ensino religioso no currículo das escolas. Isso vai, de certa forma, nortear todo o trabalho de ensino religioso e não vai direcionar para uma religião, especificamente falando, mas trabalhar conteúdos, trabalhar origens, história, filosofia de vida, de comunidades. Isso é muito interessante.